O populismo de direita não é um fenômeno restrito a Jair Bolsonaro. Ele é um fenômeno global que diz respeito ao entrelaçamento entre uma tradição neoliberal que num primeiro momento não enfatizava o componente conservador dos seus posicionamentos e no espaço público assumia uma posição favorável aos direitos civis quando eles não tinham impacto redistributivo em termos econômicos. O que eu estou querendo dizer? O neoliberalismo clássico se apresenta favorável aos direitos das minorias quando isso não tem um impacto redistributivo das riquezas. Falou o seguinte, ah, mas a pessoa, os negros são uma minoria, ainda que em alguns lugares não demográficas, mas são uma minoria que são minoritizados pelo processo hegemônico. Ah, não, a gente é a favor da igualdade. Ah, então vamos fazer uma política de redistribuição? Ou seja, diminuir o número de vagas para branco na universidade para aumentar para negros? Aí já é ponto, porque se tem impacto redistributivo, aí complica. Mas a partir da segunda década do século XXI, mais ou menos, esse componente mais favorável aos direitos civis foi sendo substituído por um componente conservador. E com isso, ou seja, que enfatiza uma defesa da sociedade e suas hierarquias tal como estão. Esse léxico conservador permitiu que o neoliberalismo, que antes tinha uma dificuldade de penetrar camadas populares, de acessar camadas populares, porque em última instância defendia a rentabilidade dos investimentos em detrimento dos processos redistributivos, e vamos combinar, essa não é uma bandeira das mais populares, ele começa a se popularizar quando se entremeia com a defesa das hierarquias tradicionais, principalmente no caso da família tradicional. E com isso ele encontra erro em outro vertebrador do tradicionalismo, que é a religião. Por que eu estou sendo muito cuidadosa nessa fala? Porque eu não gosto dessa ideia de que a direita se tornou conservadora. A direita sempre foi conservadora, patriarcal, sempre teve um componente religioso forte, mas o que ia para a esfera pública era um posicionamento mais voltado para a economia. Como que a gente chama de populismo de direita, o que passou a ir para frente no discurso é menos do elemento econômico e mais esse elemento referente aos direitos civis. E é por isso que ela conseguiu se popularizar de maneira mais enfática. Pablo Marçal tem esse componente conservador, mas ele tem também um componente econômico que a partir da religião também se popularizou, que é a ideia do empreendedorismo. O empreendedorismo é vertebrador do discurso neoliberal, mas ele foi reverberando para as classes populares a partir da teologia da prosperidade e de outras formas pelas quais a religião começou a enaltecer essa ideia de você ser um líder de si mesmo e com isso conseguir as graças de Deus a partir desse esforço pessoal. Obrigado. Obrigado.